Bruno, quero você nas massas, Isabela na entrada, Rodrigo no principal. Sim. O que está saindo? Finaliza esse coquinelli. Mesa 11 liberada, um risoto e uma pasta alanorme. Eu acho que a mudança de praça repentina é bom, porque o chefe consegue ver quem realmente está ali atento, prestando atenção, com cabeça para fazer as coisas de uma forma coesa. Aspargos, ó, a principal. Ó, quem fez o principal aí, elogiu. Obrigado. Obrigado, chefe. Momento de alegria nessa cozinha hoje. Obrigado, chefe. Fala, ó, lá. Cadê os dois nhoques que eu voltei da mesa 9 aí? Falei, você precisa de três nhoques. Cadê os dois nhoques que voltaram e até agora não foram? Cadê a Renan? Bora, Renan. Tô esperando dois nhoques que voltaram há 20 minutos, antes de qualquer mesa. Você vai começar agora? Tava no risoto e ajudando a alanorme, chefe. Ah, ajudando a alanorme. Quantos precisam fazer alanorme? Três, cozinheiro, para fazer uma massa com tomate e berinjela? Arruma outra desculpa, vai. Não, não tem desculpa, não, chefe. Eu e a Isa já pegamos a praça de massas atolada já, com muito atraso. Foi coisa errada, a gente teve que refazer, então a gente tá tendo que rebolar muito ali nessa praça, que já tá muito atolada. Eu quero dois nhoques agora. Cozinhando, chefe. Agora, antes de qualquer mesa. A massa já tá cozinhando. Eu não vou soltar nenhuma mesa antes de ter dois nhoques na mão, entendeu? Sim, chefe. Ok. Desculpa pelo atraso, tá? É, porque senão eu já estava de saída. Não, peço mais um minutinho, estourando dois minutinhos, os pratos já vão estar aqui. Eu tô preocupado, que eu tô vendo que ele tá gritando. Os caras, vocês vão não cuspir na nossa comida? Não, jeito não maneira. É, não tem eles, podem ficar meio irritadão, falar o que é saber. Pode ter certeza que se acontecer isso, eles vão ser eliminados. Isso aqui é o que você tem de mesa em andamento. Quantos nhoques você deveria ter quase pronto aí já na tua mão? Isabela, volta pro primeiro prato. Sim. A hora que eu vejo ali que tá atrasado, eu vou e solto tudo, agilizo as massas de uma forma que eu consiga mandar tudo de uma vez só, duas, três mesas. Pra desafogar e a coisa fluir. Pra gente soltar todas as mesas atrasadas, são seis nhoques, cinco pastas e seis risotos. Seis, seis e cinco. Bora, vamos tacar fogo nessa bunda aí da panela e vamos soltar todas as mesas. Bruno, chega aqui. A hora que o chefe dá um berro comigo e me chama lá na frente, eu já falei, foda-se o que eu fiz de errado. Obrigado, chefe. Você é muito gentil. Imagina se eu tivesse cabelo. Ele simplesmente chamou com aquela carona de bruto dele, secou, deu uma risadinha, falou, vai, volta pra praça. Se o senhor quiser um risoto e uma pasta lá no ar. Bora, bora, cadê os outros? E eu consigo soltar, tinha uns, acho que seis ou sete comandos, atrasadas, 40 minutos, quase uma hora. E eu não queria que ele fechasse o restaurante mais uma vez, por conta de atraso de uma hora de mesa, por conta de massa. O Rodrigo, ele é bem centrado, eu também sou centrado no que eu faço. Sempre quando eu trabalho com o Rodrigo, a nossa praça flui e dá tudo certo. Dois bacalhau, com um ponto e um bem. Aqui, ó, dois bacalhau, ponto e bem. Mesa nove. Pô, você mandou um a mais, você mandou um a mais. Não, eram dois. Falta um bacalhau aí então, né? Ele pediu duas vezes. Mas você tinha que ir comigo, pô, aqui. Vocês me mandaram duas mesas de carne. Ficou faltando o bacalhau da segunda mesa. Só me comunica. Rodrigo e Diego, vocês têm que conversar. É, chefe. Não junta a mesa. A culpa foi minha, desculpa. Eu procuro assumir meus erros. Eu já vi pessoas fazendo isso, mas eu não acho legal saber que você foi o culpado de um problema e você não assumir esse erro e ficar quieto. E na loucura que o Bertolazzi também tá vendo um monte de coisa acontecer, ele não pode ver tudo, correto? Não seria legal botar o meu companheiro de trabalho com uma culpa que não é dele. Chefe. Ó, o bacalhau tá com uma espinha. Bora. Diego. E aí, chefe? Você olhou esse bacalhau? Essa foi só a primeira porque o cliente nem começou a comer. Volta, né, um bacalhau meu com espinha. O Rodrigo que fez o pré-preparo, mas da próxima vez eu vou me atentar mais, né, porque fui eu que mandei pro cliente. Então eu tenho que ficar mais atento nisso, não só a pessoa que faz, né. Chefe, confere esses pontos de carne aí, ó. Que estão, uma tá viva. Olha isso. Ô, Rodrigo. Sim, chefe. O teu mal passado é cru. E o teu ao ponto é mal passado. Ok. Eu quero um ponto a mais nessas carnes. Ok. Ali eu jurava que eu tinha mandado no ponto correto. Quando a carne retornou, eu ouvi que realmente tava, o mal passado tava azul. Aí eu tive que refazer a mesa e a partir daí até que eu consegui soltar as carnes de uma maneira correta. Rodrigo! Rodrigo! Perfeito agora, hein? Parabéns. Obrigado, chefe. E hoje não foi um dia bom isso de trocar as praças e você pegar o serviço do outro, que já começou, é muito complicado. Então dar errado é muito fácil. Nessa etapa da competição, qualquer deslize, a gente volta pra casa. Pessoal, reta final da competição. E eu começo a ficar em dúvida se eu vou conseguir dois de vocês pra fazer uma final no mesmo nível das outras finais que nós já tivemos no Hell's Kitchen. Eu até me questiono se eu não eliminei alguém que poderia estar fazendo um trabalho melhor. De todo modo, eu acho que hoje, Bruno, você se destacou novamente. Obrigado, chefe. E eu queria que você me indicasse um colega pra eliminação. Quem que eu roubo menos, mais? Rô. Rô. Rodrigo? Sim, chefe. Ok. O outro indicado, vocês vão decidir em grupo lá atrás. Podem ir. Eu não fiz um trabalho que eu considero bom e eu quis poupar o Bruno dessa indicação. Eu olhei pra ele do tipo, me indica. A única coisa que eu vi foi o que eu fiz. E eu sei que eu errei mais qualquer parceiro que estava do meu lado. Vou falar o que? Eu não vou me indicar? Não, foi o meu dia hoje. Paciência. Igual assim, eu sei que eu e a Isa fizemos e tal, e das outras praças não deu muito pra saber como que foi, não. Gente, também, acho que somando, um prato meu voltou porque estava frio o aspargo. Se vocês quiserem, eu vou. Eu vi que a Mari errou uma coisa ou outra, mas a Isa também errou, atrasou muito as partes de massa, o Renan atrasou muito. Mas os erros que eu vi, assim, que tiveram os erros, foi só, tipo assim, né, foi a Mari. Porque eu igual o Bruno e o Diego, não tem nem como eu falar. Eu errei no quê? É, na parte das massas no começo. Errei por quê? Na massa, que voltou. Eu me f***i bonito por conta da água com sal. Tipo, atrasou. Quem colocou sal na água? Eu e eu, eu coloquei. Mas, tipo, cara, eu experimentei, tava boa. Por consequência, foi eu que salguei a água no pré-preparo. Eu acho que eu volto na Mari também, gente. Porque, tipo, sinceramente, foi o que eu mais ouvi, tipo, hoje. Gente, peraí, ou eu tava em outra cozinha, ou realmente eu não escuto o chefe falando comigo. Eu só escutei o chefe gritando, Renan. Não, ele gritou comigo porque tava demorando, mas já tava atrasado. E a única coisa que voltou foi só a Kenele. No serviço, você não consegue ver todo mundo. E eu reparei só na praça da massa, que tava, não tava saindo. E ela não tava soltando massa. E quando eu cheguei, tava uma zona, porque ela não tava soltando massa. Então, por isso que eu indiquei ela. Bruno, teu voto? Ah, eu não vou votar. Você falou que já vai? Não, eu não vou retrucar. Tipo, eu não vou ficar aqui retrucando. A Mari errou o quê? Errou um ovo, um aspargo que voltou cru e frio? Eu, não. Eu, eu... Demorou pra soltar o aspargo, meu aspargo chegou frio. Gente, se quiser que eu vá por causa da água, eu vou. É difícil apontar quem errou. Eu fico... A gente fica meio entre a cruz e a espada, sabe? Quem errou mais? A Isa, o Renan, a Mari. É difícil. Você tem três pessoas pra votar. Eu recebi dois votos, eu vou. Hoje eu acho que a minha indicação não foi justa. Eu fui muito mais atrapalhada do que me atrapalhei. E chegou o momento que nenhum participante gosta. O anúncio do Eliminado da Noite. Quem vai deixar hoje a cozinha do Hell's Kitchen? Bruno, você indicou o Rodrigo. Sim, chefe. A equipe indicou quem? Eu, chefe. Na verdade, eu acho pouco. Dois nomes pros serviços que a gente teve hoje. Porque tirando o Bruno, todos vocês cometeram falhas. Todos. Diego, dia de festa pra você, né? Ganhou a prova, uma geladeira cheia de produtos Friboi. Voltar pra casa hoje, de certa forma, seria uma despedida feliz. Não seria uma boa ideia, chefe. Não? Mas você continua nessa cozinha. Obrigado. Bruno, não preciso falar. Acho que fez um serviço bom. Obrigado, chefe. E soube comandar a praça onde você estava. E isso é muito importante a partir de agora. Obrigado. Porque não adianta só trabalhar como cozinheiro. Eu preciso enxergar vocês como chefes de cozinha. E foi o que você fez hoje, Bruno. Obrigado. Não foi o que eu vi ainda em você, Rodrigo. Apesar de saber que você tem toda uma técnica. Apesar de saber que você é muito criativo. Apesar de saber que quando você está focado, você consegue fazer bem o seu trabalho. Mas eu ainda não vi sangue no seu olho. Eu ainda não vi a vontade de assumir isso daí e mostrar que você pode estar nessa final. Mas você também fica nessa cozinha. Nossa. Mariana. Sempre disse que você era uma das minhas esperanças da equipe vermelha. Algumas cozinheiras fortes saíram. Como a Adriana. Como é que você quer que eu sirva isso para o cliente? Completamente cru. E traz seu dom. A Vanessa. Olha a consistência. Vanessa, traz seu dom. E você sempre resistiu. Às vezes cometendo alguns deslizes. Mas eu sei do potencial que você tem. E você ainda vai ter a oportunidade de me mostrar que você pode melhorar. Renan. Às vezes eu percebo que você se assusta muito. Qualquer coisa que acontece na cozinha. Parece que você quase se descontrola. E nessa cozinha é sempre importante manter o controle emocional. A Ana deve estar com saudade de você. Com certeza, chefe. Ela vai continuar com saudade. Porque hoje quem sai é você. Saber. Traz seu dom. Cara, eu cheguei muito longe. Eu estou muito feliz. Mas agora chegou a minha hora. Se eu fiz coisa errada, então eu tenho que ir embora. Não tenho por que eu ficar. Muito obrigada, chefe. Muito obrigada mesmo. Acho que se foi para eu parar agora, é porque tem alguma coisa melhor para vir. Eu consegui mostrar que eu não sou só um lústio bonitinho, nova. E que eu acho que eu consegui mostrar que eu sei cozinhar, sabe? É, Mariana. Parece que sobrou para você honrar essa cozinha vermelha. E quem sabe ser a primeira vencedora do Hell's Kitchen. Você vai ter um trabalho duro enfrentando esses quatro aí. Eu desejo boa sorte a todos. Obrigado, chefe. Porque a gente está chegando ao final dessa jornada. E mais do que nunca, vocês precisam me mostrar porque vocês querem ganhar isso daqui. Sim, chefe. Sim, chefe. Podem ir. Obrigado. Obrigada. Os participantes encaram uma prova inusitada no Hell's Kitchen. Valendo. Enfrentam o humor ácido do chefe Bertolazzi. Outro dia tivemos aqui a Praça é Nossa. Hoje é os três patetas. Galera, a gente vai fazer uma final diferente esse ano. Todos vocês estão na final. Eu acho que a gente não sai daqui até o dia 30 de janeiro. É no próximo sábado. O programa que deixa todo mundo perdido. Dois risotos. Um carbonara, três pagotinhos. Faltam risoto e um carbonara. Não, cara. Faltam carbonara. Faltam um carbonara. Faltam uma comanda errada. Eu confirmei a comanda duas vezes. Eu te falei aquela vez, agora que eu cheguei. Estão conseguindo comandar uma praça. Como é que vocês pretendem comandar a cozinha na final?